Opa! E aí, rapaziada, tranquilos? Trazendo pra vocês agora um dos easter eggs mais difíceis desse jogo, galera. Que é o easter egg do Bob Ross, que é um artista que foi muito famoso nos Estados Unidos, muito, muito famoso. Existem milhares de memes hoje em dia dele, e tanto que ele apareceu até no próprio filme do Deadpool, que é do Deadpool, fez uma... fez uma referência a ele. E, galera, pra encontrar esse easter egg é bem complicadinho, porque ele começa daqui, onde tem as freiras procurando. O que você vai ter que fazer? Sorrateiramente, filho, você vai ter que interagir com todos os quadros do orfanato. Todos os quadros, todos os quadros. Isso é que é complicado, meu parceiro. Mas vamos lá, vamos lá. Porque se ela pega, você vai voltar tudo. E vamos ter que fazer tudo de novo, simplesmente. Sempre estranhei porque tem tanto quadro nesse jogo. Agora eu já sei porquê. Tem um easter egg envolvido nisso. Bora lá. Quando eu falo todos, mano, são todos mesmo. Então, assiste aí pra vocês saberem quais são. Que, inclusive... A porta tá trancada ali. Não sei se isso é quadro, mas eu vou... Vou indo, mano. Vou ter que pegar essa chave... Pra... Interagir com o quadro do... Do bichinho feio lá. Vamos lá, com calma. Quem está aí? Quem está aí? Sua mãe. Foi. Abro aqui. Tem que interagir com esse quadro também. Todos os quadros, mano. São todos os quadros. Nem pegar a bola, não. Caguei. O que? Pega a bola. Mano, eu vou pegar, mano. Não sei se tem que fazer alguma coisa. Sumiu. Apertar o E aqui de novo, pra... Garantir... Essa parte que é brabo, mano. Espera, ela para de andar. Espelho, eu acho que não conta. Foi aqui, foi aqui. Aqui não tem mais nada. Essa é a parte chata, mano. Esperava parar. Consegui, 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 consegui. Aqui vai ficar mais tranquilo. Se eu passar nessa parte, fica suave. Foi. Acho que agora vai ser safe, então, galera. Dificuldade estava ali. Pego esse quadro aqui de novo, que eu não sei se... Restartou. Aqui eu acho que não tem nenhum. Não queria te dar nada não, filho, mas... Agora estamos aqui, galera. E caça os quadros, filho. Um aqui. E esse easter egg, galera. Ele não avisa o que tu fez, não. Esse aqui é o ruim. Bota dois quadros ali em cima. Apertei nos dois. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui no quarto tem algum. Mano, vou aqui também. Por garantia. Por garantia. Bora lá. Esse aqui é importante. Grandão. Aqui no beiro tem algum? Não, não tem nenhum. Aperta aqui. Mano, tem muito quadro, mano. Se esquecer de um... Já era, mano. Tá suado, né, galera? Então, se você curte Mr. Hopps... O jogo de terror é de São Zoeira, meus amigos. Dá uma moralzinha, beleza? Escreve aí no meu canal. Que eu tô trazendo muito conteúdo maneiro desse jogo. E de outros jogos, né? Jogos, quer dizer, jogos. Aqui. 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 Vamos lá. No banheiro tem nenhum. Tem um aqui. Nem sei se é quadro ou se é fotografia, mas... Tô fazendo, tô fazendo. Nem sabei. Aqui. Tem alguma coisa aqui? Só a bonequinha da... Capetada mesmo. Esse aqui é importante. Todos são importantes, na verdade, né, mano? Mas bora. Eu parei aqui. Tem a volta na casa toda. Ô, Deus. Não me faça esquecer de nenhum. Deus. Foi. 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 Deixa eu ver se é algum aqui. Nenhum. Galera, se eu interagir com todos... Essa porta vai abrir agora. Uh! Mano. Ha, ha. Suadíssimo, hein? Suadíssimo. Esse foi... Esse é complicadinho. Mais um easter egg, galera. Como vocês podem ver. Esse é o estúdio que o Bob Ross gravava, mano. Os canais dele, que era tudo preto. Ele fazia as pinturas deles. Cara, eu vou botar na descrição um vídeo de meme dele. Que é muito engraçado, mano. Mais um presente, galera. Agora temos... Cinco presentes. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhadinha nele. Extras. Bras skinzinha aqui, porque sim. Trouxe as roupas. Trouxe as roupas. Agora a gente conseguiu o Billy, galera. Falta só o Mr. Stribbs, mano. Falta só mais um. E bora procurar, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí o que vocês acharam desse easter egg. É um easter egg pra galera mais velha, né, cara. Acho interessante como o Mr. Hopps tem uns easter eggs bem antigos e bem novos também, né. Então, ele consegue agradar todo mundo. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Vamos lá, caçar todos os easter eggs. Falta só mais um, molecão. Eu tô doido pra zera jogo 100%. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima, molecão. Valeu! Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.